A reinauguração de um posto de saúde da Zona Sul de Porto Alegre abriu a campanha de vacinação antipólio. Essa unidade estava em reforma desde o ano de 2011. O posto de saúde está localizado no bairro Aberta dos Morros, na Zona Sul de Porto Alegre. A unidade foi totalmente restaurada e teve a área física aumentada de 118 metros quadrados para 459 metros quadrados. A obra, iniciada em 2011, possibilitou a construção de três novos consultórios, a ampliação da área de odontologia, que ganhou uma nova cadeira de atendimento, instalação de salas para curativos, lavagem e esterilização, almoxarifado e dois investiários. Nós aqui temos, pelo censo do IBGE de 2010, nós temos 15 mil pessoas. Agora a gente imagina que seja em torno de 20 mil quase, 18 a 20 mil, né? É um posto muito pequeno, agora ficou bom. No mesmo dia da reinauguração, foi lançada a campanha de vacinação contra a poliomielite, que prossegue até o dia 21 de junho. A imunização é para crianças de seis meses a menores de cinco anos, e mesmo aquelas que estejam com as vacinas em dia, devem receber a dose oral. Até o término da campanha, a meta é vacinar em Porto Alegre cerca de setenta e cinco mil crianças, o que corresponde a noventa e cinco por cento da população infantil na faixa etária recomendada. A Secretaria Municipal da Saúde orienta para que os pais ou responsáveis não esqueçam de levar as cadernetas de vacinação das crianças. Ao contrário de anos anteriores, quando a campanha era dividida em duas etapas, agora, a vacinação tem apenas um período. Aproveitar quando vê o Zé Gotinho, tirar a fotinho com o Zé Gotinho, mas também vacinar as crianças nesse espaço de seis meses a cinco anos incompletos.